O Fag tá aí, o que tava todo mundo esperando, piques e bans da primeira partida da melhor de três entre Pain e Dex. Vamos ver quem vai levar a melhor, quem sai na frente, primeiro banho em cima da Lulu, Tichinho. A Pain deve banir alguns campeões que a Dex gosta, que são campeões diferentes. Jana, Morgana, Lulu, essas coisas. Devem ser campeões onde a Pain deve focar, Sijuani pode ser, porque o Piolho gostava de Nautilus e Sijuani, que são parecidos. Então, Sijuani deve ser um pique bem contestado pra essas duas equipes também. E Karen vai ser um pique também bem contestado. Banil Morgana, vamos ver, falta o último ban do time da Pain. Acredito eu que deve ser uma Jana, alguma coisa parecida com proteção com o anjinho que gosta de jogar. Leona pela Dex, tá aí, a Pain termina com a Jana. Falta ali o último ban do time da Dex, mas já vemos que o primeiro pique da Pain, como eu tava comentando, é Sijuani. Não dá, está forte, os dois janglers gostam dela, disputada fica pra Pain. Será que a Dex acreditou que a Pain não pegaria Sijuani pra deixar pro Piolho? Acabou ficando ali, apostando nessa escolha, mas foi o primeiro pique para o Túlio, na jungle Sijuani, como a gente já comentou aqui. E do outro lado, a Mumu vai chorar na partida e chorar muito, vamos ver se vai chorar de alegria ou de tristeza, né? E juntamente com Tristana, o ADC para o Helic, e a segunda rotação da Pain traz Recarim e End. E olha só, vamos aproveitar esse ritmo e já ouviu o que a Pain tem pra dizer pra gente nesses piques e bans. Talvez com Shogath, talvez com Shogath. É, parece que com Shogath nós podemos ir TF mid. Oh, é você. Ok. Ah, Vladimir. Então, nós precisamos de algo para ele que pode ir Morello. Ok. Kamid, você quer que tenha cartas agora? Muito bom, né? Eu acho que ele é bom porque eles têm uma Mumu, então eles precisam entrar em nós, mas o problema é Tristana agora. Mas nós podemos frotar na botlane, porque nós vamos ter any, então nós podemos ter algo para frotar. Você acha que nós podemos matar a Soraka na botlane, como se eu picar cartas? Parece que a Khaleesca é muito boa. Sim, eu acho que realmente nós podemos... Nós podemos encontrar a Khaleesca? Ok, e se eu picar cartas, eu vou picar Chogath. Eles devem picar cartas, pelo que está acontecendo, pela conversa. Aí o Kami até perguntou se o time acha que eles conseguem matar a Soraka, se ele picar o cartas. O pessoal falou que sim. Está mostrando uma Khaleesca, é uma composição muito forte, é uma composição boa contra a Lissandra. E agora vamos dar uma ouvidinha na Dex. Cara, é foda. A famosa Khaleesca do Bertrand de Edo. Não, não menospreza o Portugan. Sim. Ele vai vir para te destruir, cara. Karts? Karts, também não esperava, né? Uou. É. É, é bem esperado. Coloca algo que põe pressão nele. Nossa. Qual é a compilha? Ares, talvez? Pode ser a Arya, pode ser Zeroth. Eu prefiro a Arya do que o Zeroth. Ok. Sim, com esse gauge deles. Ok, tem LeBlanc também. Mas a gente precisa de CC. A gente precisa de Hero Avery também. Pega a Arya, pega a Arya. Sim, a Arya é melhor pick. A Arya mesmo? Sim, a Arya. A Arya ou Aatrox? Olha, lembra do nosso plano de jogo, tá? Não foge da Arya. Então tá aí, as duas composições completas. Essa área vai ser confirmada com a equipe da Dex que você já estava falando. Então, olha, falaram em picks diferentes e trouxeram de fato, né? Trouxeram ali o Vladimir, a Mumu, a equipe da Dex. A equipe da PEN traz esses picks que até algumas semanas atrás não apareciam tanto, mas agora estão imperando. Karts, Serruany e Recarem para o Leco na Rota do Topo. O BRTT aposta na Calista. Calista que deu uma sumidinha, né? Mundialmente ela não apareceu, mas ainda continua sendo um pick muito forte. Com a N é um combo muito forte, muito controle de grupo no time da PEN. Uma teamfight muito forte, com bastante engage, bastante desengage, com velocidade, né? Porque a N tem velocidade chegando para a engage. O Recarem não tem nem o que falar. Se Joane encurta o espaço, tem o teammate. O Karts não precisa estar na teamfight para atingir todo mundo. Já a Dex tem uma proteção bem forte para a Tristana. A Soraka, né? Uma das melhores campeãs. Muita cura, muitos têm para segurar um hiper carry, deixar ele crescer no jogo. Você tem uma área, como ele falou, Clear Wave. Eles precisam de Clear Wave para segurar o jogo, para deixar essa Tristana crescer. Você tem uma Mumu que não vai deixar facilmente esse time passar. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha agora nos destaques da partida. Quem são os focos? Quem serão que têm que ser observados? E está aí. Perrizo, a Cami, a Midlane. Não tem como evitar muito, né? O Cami é o grande nome da equipe da PEN. E o Perrizo também vem sendo um grande responsável por essa campanha da Dex, que vem sendo bem sucedida. Eu diria que são as duas grandes estrelas das duas equipes. Mas eu concordo também na parte em que o Electro comentou. Ficar de olho no SoulSilver e no Leco. O Leco não está na melhor fase da sua vida dentro do League of Legends. E o SoulSilver é um jogador muito abusado. Já vimos ele jogando no top na Cade há um tempo atrás. Jogou muito bem de Lissandra, de Renekton. Gosta de Leblanc, gosta de fazer plays. É um cara que gosta... Ele é do mid, não é quem gosta do mid? Sim, ele joga muito com o peão do mid para o topo. E joga bem. E joga bem. E é meio abusado. Então o Leco vai ter que tomar muito cuidado. Acho que o mid e o top são as lanes que a gente tem que prestar mais atenção. E está aí para vocês os dois times frente a frente. Daqui a pouco vai começar a primeira partida dessa melhor de três, hein, galera? Olha, e realmente essas escolhas me deixaram muito ansioso. Eu quero ver bastante isso em ação. Vlad, que não aparece há algum tempo. E falando em ação, está aí. Está aí, Chaep. Estamos dentro do jogo. Os dois times se direcionando para as suas rotas. Pelo que parece, teremos uma inversão por parte da Dex. Pode ser também um posicionamento inicial. O Helic está ali na rota do topo. Vamos esperar para ver se as duas equipes acompanham. Se vai mesmo acontecer. Sentinelas iniciais sendo colocadas pelas duas equipes. Obtendo aquela visão nível 1, que é muito importante. Mas, por enquanto, nenhuma invasão. Chaep, chegamos a um minuto de partida. Eu quero ver bastante esse duelo entre a Kalista e a Tristana. A Kalista não tem tanto dano, assim, de início. E a Tristana também não é a melhor troca também. Porque ela precisa ser essa hypercarry. Ela precisa acumular força com a partida. Então, o desempenho dos suportes, e no caso, talvez um pouco mais para o lado do Diúde, seja muito importante. Porque o Diúde é agressivo e está com um campeão bastante agressivo. A Vaene causa bastante dano, tem muito controle de grupo. Enquanto que o Anjinho traz uma zona um pouco mais de, literalmente, suporte mesmo. Vai curar, vai segurar, vai dar o tempo que o Helic precisa para crescer. E para isso, o Anjinho não veio com exaustão. Para ter essa fase de rotas um pouco melhor, o Anjinho veio de curar. A Soraka já não é muito escolhida. Porque como é que funciona o meta atual dos suportes? Roaming. Os suportes saem, depois da primeira volta, eles saem da lane. Eles vão passear pelo mapa para tentar outros ganks, para ajudar as outras rotas. E a Soraka não dá para fazer isso. Ela não é forte para isso. Então ele já pegou curar, deixou uma barreira na mão do Helic. Vão se segurar, vão ter uma lane phase mais segura possível. Ela vai ser o guarda-costas dessa Tristão na luta em V. A Soraka vai atuar desse jeito. Vai ser muito complicado. A gente vê uma rotação do Anjinho para tentar um gank. Como você falou, não encaixa muito bem. E a gente vê aqui esse início de partida com a inversão por parte da Dex. Jogou o Helic para a rota superior. Vai deixar o tempo dele à vontade. Mas olha, isso é bem interessante. Porque a gente estava comentando que o Anjinho seria o guarda-costas do Helic. Que deixaria ele tranquilo e seguro o tempo inteiro. Mas ele vai fazer uma dual lane com o Sol Silver lá embaixo. É isso aí. Ele vai ficar com o Vladimir. Vai ajudar por conta dessa inversão. Já era uma ideia da Dex. Porque o Helic foi para o top sozinho desde o começo. Tinha uma sentinela ali no sapo. O Sertúlio viu que quem estava fazendo o sapo era o Sol Silver e o Anjinho. Invade ali o bônus azul. Vamos ver se o Piolho consegue reconhecer essa invasão por parte do time da PEN. E faz também a invasão no azul. Pelo que parece não. Senão já poderia ter ido. Ele passa ali antes nos passarinhos. Vai tendo bastante dificuldade. Com pouca vida. Não tem golpear. Sertúlio vai fazer o roubo do azul. E depois deve ir para o seu vermelho. Perfeito. Então começa roubando esse buffer da equipe da Dex. O Piolho ainda não esboça nenhum tipo de invasão. E não vai fazer. Porque ele está voltando para a base. Está com pouca vida. O jungle da equipe da Dexterity. Então ele vai sair atrás. E para o Amumu. Esse azul é importantíssimo. A gente sabe da quantidade de mana que ele gasta. E olha o Túlio chegando muito rápido aqui na botlane. Foi para cima do Sol Silver. Pode rolar a primeira eliminação. Foi para cima com o Flash. Garante o atordoamento. Vai para cima. E é fácil. Blood da PEN. Fica com o BRTT. Ótima chegada do Túlio. Muitos gritos do BRTT que se empolga bastante. Sai na frente a PEN Gaming. Todo mundo usou Flash ali. Menos o Sertúlio. Mas foi uma ótima iniciação. Um gank level 2 de uma Cigione. Não é previsto. Você não vai tentar adivinhar que uma Cigione vai te gankar level 2. Sertúlio invadiu. Roubou o azul. E gankou. Agora o Piolho. Viu o Sertúlio com o azul no bot. Tinha que ter corrido para o azul da PEN. Era a ideia principal para o Piolho. Viu o Sertúlio no bot gankando com o azul. Ele estava no meio da rota ali na área. Junto com a área. Tinha que ter invadido o azul e ter roubado. Vai ficar sem o bônus azul o Piolho. Só se conseguir agora uma pressão junto com o PRZ. Mas acho bem difícil. Muito complicado. O Piolho deveria ter feito isso. Seria a melhor resposta possível para a equipe da Dex. Ele vai ficar sem azul. Estão atrás agora nessas eliminações. Teve uma ótima chegada do Túlio. Então o jogo do Piolho vai ficar um pouquinho mais atrasado. A gente sabe que o Amumu precisa desse azul para conseguir encaixar os seus ganks com mais facilidade. Então a Dex já começa na situação mais complicada. A eliminação nas mãos do RTT. Essa Kalista pode chegar no pico de poder antes do Helic. É isso aí. O Helic está sozinho. Então vai ganhar mais experiência. Vai evoluir essa Tristana um pouco mais rápido. E ele é rangeded contra o Recarim, que é melee. Não tem uma habilidade a longa distância para farmar. Então tende a ter uma vantagem ali o Helic. Vamos ver se ele consegue tirar essa vantagem para cima do Leco. Por enquanto o Leco vem fazendo um bom trabalho. O 24 de farm. O Helic tem 29. Se for comparar quem está na rota mesmo. Sou super 27. Está bem parelho em questão de farm. O jogo está muito bom. Mas o Surtulho já acelerou. Já mostrou que vai jogar com muita pressão. Invadindo e tentando o Ganks. E está aí o Surtulho pegando o azul. Vai deixar para o Kame. Já que ele já conseguiu o seu azul. E esse azul para o Kame é muito importante. Level 5 ainda. Daqui a pouco o Kame vai voltar. Vai ter a Gota. Vai estacar cada vez mais rápido. O PRZ vai ter muita dificuldade a partir de agora com o Kame. Com toda certeza. A gente sabe o quão essa pressão desse kart ser constante. As habilidades sem parar. Esse azul vai dar uma margem para ele mais ainda. E olha só. O Piolho foi para cima do Diú. Já consegue acertar por ali o seu lança-bandagem. Mais uma eliminação no jogo. Fica para a Dexterity. Devolve na mesma moeda. Fica com o SoulSilver em eliminação. 1 a 1 até agora. A primeira vez foi o Túlio aparecendo. E agora a resposta do Piolho sensacional. O PRZ e o BRTT já tinham utilizado o Flash. Para pegar essa eliminação em cima do SoulSilver. Porém. Porém. Eles não tinham sentinela. A PEN vacilou. Eles precisavam de sentinela. Sabendo que não tinha o Flash para escapar aí. É um amor. A gente sabe que o ganho do amor é forte. Chegando para gankar no top Surtulho. Olha só o salto de foguete do Helic. Mas o Flash gastou. E o item que garante a eliminação. Utilizou a barreira na sequência. Não foi o suficiente. Será que ele volta? O Takah! Kartos kill para o Kami. Mais uma para a equipe da PEN. Deve dar aquele gostinho muito ruim na boca da equipe da DEX. Conseguiu sair vivo muito bem o Helic. Mas o Kami conseguiu utilizar seu ult na hora certa. 2 a 1. Kami se escondeu. Para não levar ali o encanto do PRZ. E acabar não tendo esse ultimate cancelado. Mas foi para isso que a PEN escolheu o Kartos. Vimos o Kami e o MIT conversarem sobre a escolha do Kartos. Se eles conseguem matar uma das side lanes com o ult que é muito importante. E fica com essa eliminação para o Kami. Assistência para o Surtulho e assistência para o Leco. Também muito importante que está na frente no farm. Todo o time da PEN vai vencendo no farm. Menos o Surtulho. Porém o Surtulho já conseguiu uma presença nas rotas muito importante. E conseguiu também duas assistências. Perfeito. O Surtulho vem em uma fase muito boa. Está em um momento sensacional. Está sendo vital até agora para essa partida. Deu gank no bot. Saiu eliminação. Gank no top. Saiu eliminação e gastou as duas magias de invocador do Helic. Tirou o flash. Tirou a barreira. Então vem sendo um ponto fundamental para a PEN funcionar até agora. A DEX não está tão atrás assim. Conseguiu dar uma boa resposta. Está se mantendo no jogo. Está com a cabeça erguida. Não se desesperou. E tudo pode acontecer ainda nessa partida. Se não fosse o Kratos, o Helic tinha saído vivo. Ali, né? Desse gank do Surtulho. Dio de Surtulho agora partindo em direção à rota inferior. Mas uma sentinela que o Anjinho tinha acabado de colocar. Deu visão nesse invade. O PRZ já faz ali uma movimentação para o dragão. Todo o time da PEN chegando também no dragão. Tem teleporte na mão do Leco. O Kami pode descer. O Ult vai voltar daqui a pouco. E o Leco vai abusando ali do Helic. Olha mesmo sendo campeão melee. E olha aqui em cima desse dragão. O Sol Silver saiu com sua bolsa de sangue. Vai tentar garantir ainda. Perseguição do RTT. O dragão foi deixado de lado. Vem descendo também o Kami. Está com pouca vida. Agora o Sol Silver pode ser alvejado. Mais uma eliminação. Estou clicando com o Kami. O campeão. E ele veio todo mundo. Fica com aqui o Túlio. São duas eliminações a favor da PEN. A deck estava com pouquíssima vida nos jogadores. E mesmo assim permaneceu muito tempo na luta de dragão. Perderam os jogadores. E vão perder também o primeiro buff do jogo que fica para a PEN. No início da luta o Sol Silver não tinha flash. Não está level 6. Ele estava com pouquíssima vida quando a câmera já mudou aqui para perto do dragão. E a grande diferença de você deixar um AD carry contra um top laner que tem teleporte é isso. O Leco desceu e não tinha como o Helic acompanhar. O PRZ agora gasta o seu flash. Não acerta o encanto no Surtúlio. Complica também para o PRZ. Tudo bem que o Kami não tem flash e nem exaustão. Mas a PEN consegue o primeiro dragão do jogo. E consegue abrir 4x1. 2 mil de ouro. Olha a Chaep vai se transformando aí num pequeno snowball para a PEN. Pois é. A PEN com pouquíssimo tempo de partida já consegue abrir um aor. Uma ótima vantagem. E estão acumulando as kills nas mãos de quem precisam. O Kami tem duas. Tem uma assistência. O PRT já garantiu a eliminação. Foi o Force Blood. Além também das assistências. Tem esse primeiro dragão que é justamente o bônus de dano. Eles já estão lutando melhor. Estão causando mais dano. Estão com mais ouro para criar itens. E com esse bônus ainda aqui. A Bredex agora vai passar um grande sufoco. Tixinho. Uma situação bem complicada. Eles têm que se posicionar melhor. Tomar mais decisões apuradas. Porque a gente viu que nesse último dragão. Esse posicionamento. Esse vai e não vai. Acabou custando muito caro. Sim. E custa muito caro. Está aí o replay na tela. O Leco entrou no mato. O teleporte. Tinha ultimate da Trissana para cancelar. Mas estava muito longe. Ele chega com o ultimate. Pega somente o Soul Silver. O Anjinho saiu bem. Aí o Kami chega. Barreira do Ador. Mata o Anjinho. Pioro estava ali no meio. É uma mumu. Sem flash. Não tem muito como escapar. O flash dele voltou agora há pouco. 4x1 para a Pain. Essa foi a luta. Que por enquanto deu a vantagem que a Pain tem no jogo. O Leco quase destruiu a torre do top. Saiu ali o PRZO para pegar o bônus azul. Com a ajuda do Piolho. O PRZO ainda está muito fraco. Ele está com cálice. Não é nem comum a gente ver mais a Ary fazendo cálice como primeiro item. Geralmente vai para o Codex Demoníaco. Mas ele está contra um time que tem um dano mágico alto. E ainda contra um Kartus que está ficando fidado. Então ele precisa dessa resistência mágica inicial. E como está? Olha a sua diferença. Já são 26 de farm do Kami na frente dele. Ele podia ir para um Cetra Bissau com o primeiro item. E começar com o Manta Nula Maginão. Daria a proteção que ele quer. Daria a proteção que ele precisa. E olha só a chegada do Piolho. Em cima do Giud. Consegue tirar por ali o BRTT. Vai garotar mal de seu Luminatis. Ótimo atordoamento. Mais um alto. O Kartus em cima do Giud. Conseguiu sair o Sol Silva. Vai ter a chegada do Túlio. Vai utilizar a Cura também do seu ultimate. É Double Kill do BRTT. Pode ser o Triple. Vem para o Triple. Vem para o Triple. Sol Silva é eliminado. Triple Kill do BRTT. A Pain implacável na partida. Giud monstro. O que ele fez com um ótimo ultimate. Saiu muito bem. E o BRTT quando puxou o Giud. Foi sensacional. Foi sensacional. Foi na hora certa para sair do ultimate do Piolho. Que jogada por parte do time da Pain. Triple Kill na mão de uma Kalista. Você falou o que? A Kalista é fraca. Ela precisa de eliminações. Mas ela fica muito forte quando tem a velocidade de ataque necessária. E um pouco de dano. Já está 4 barra 0 o BRTT. E o Helic vai sofrendo muito para bater no Leco. E olha isso é muito incomum Tichinha. Normalmente acontece sem inversão. Justamente por o Recaren ser um campeão de ataque corpo a corpo. Ele não tem uma única habilidade a distância. Então ele precisa encostar no seu adversário para causar esse dano. E a Tristana é conhecida pelo seu alto alcance. Pela sua facilidade de troca. Tudo bem. Não tem tanto dano assim no início. Mas tem muita segurança. Mas mesmo assim. O Helic não para de ser pressionado. E está aí o replay. Está aí o replay. Presta atenção no último BRTT. Piolho foi. Esperou para usar o seu ultimate. Na hora que ele usou. O Diogo estava invisível. Pelo ultimate do BRTT. Aí voltou no knock up. O Surturo mirou os outros dois jogadores. Já que o Amumu já estava praticamente morto. E aí foi só o Faloube do BRTT. Que utilizou ali os pulos da Kalista. Três lanças. Estourou. E conseguiu o triple kill. Jogada linda. Principalmente com um ótimo ultimate do BRTT. E olha. 11 minutos de partida. Muito rápido. A PEN agora conquista. Sua primeira torre do jogo. Já tem muitas eliminações. O famoso 7x1 ali no placar. A favor da equipe da PEN. O Kip Sol Silver agora. Vem tentando fazer pressão. Em cima dessa torre. Mas o Leco agora. Já está na rota de baixo. Para defender. Ele fez a inversão. Veio aqui presença da defesa. Enquanto que o BRTT subiu. Para pressionar. O BRTT já está forte. E olha. Chegada do Diogo. Na segunda do PRZ. Ótima chegada da PEN. Mais uma vez. Está com incendiar. Vai conseguir sair vivo. Não gastou o impedimento espiritual. Mas deixou a sua torre desguarnecida. Chega agora o Piolho para defender. E vai conseguir segurar. O Kami não tem ultimate. Por isso não conseguiu acompanhar. E tentar essa eliminação. Em cima do PRZ. Cai na rota inferior. A primeira torre do jogo. Para o time da Dexterity. A vantagem no ouro. Para o time da PEN. É muito alta. Em 12 minutos. O Tullio vai tendo muita pressão. Eles vão para cima do Soul Silver de novo. Tullio de novo chegando. O ultimate do Leco. Nem precisa da ajuda dessa vez. Só o Leco sozinho. Para ali. Podia garantir. O Tullio vem chegando. E nem ganha assistência. Está ali. O Leco soa o jogador da equipe da Dexterity. O Soul Silver não tem uma boa partida. Vem chegando agora o Piolho. São dois contra um. De novo conseguiu o ator do Avento. Vai chegar faltando agora o Helic. Tenta segurar. Mas recebe muito dano. Olha o consumidor do BRTT. Foi neutralizado. O Diogo vai ter que sair correndo. Vem chegando agora o Leco. Com o teleporte. Será que vira a situação para bem? Double kill para o Helic. Resetou o salto do Foguete. Sai da situação. O Piolho fica para trás. Vai ser eliminado pelo Leco. Mas valeu a pena. A Dex parou o crescimento do BRTT com a neutralização. E deu eliminação para o Helic. E a Matristana precisa crescer nesse jogo. Piolho bombou ali para cima do Leco. Eu não entendi. Ele podia ter recuado. Lógico. Não junto com o Piolho. Com o Helic. Porque ele utilizou o salto do Foguete. E agora o Campeco. Campeco foi pego pelo Encantar. Chegou também o Anjinho. Vai causando bastante dano. Barreira da dor. O Campeco quer ir atrás. O ultimate do Túlio vem chegando. Mas o Anjinho gastou o seu flash. E saiu de posição. Campeco tem ultimate. E com a ajuda do Surtúlio. Não deu certo. Mesmo assim. A Pen ainda continua na frente. A Dex conseguiu. Deu uma diminuída nessa vantagem de ouro. E está aí o replay. O Piolho. Ótimo ultimate. Pegou os dois. O BRTT puxou. E deu um bom knock-up ali. Junto com o Diodi. Mas aí morreu. Chega o teleporte por parte do Recair. O Diodi vai morrer. E aí pega o reset. O Helic pula. Aí o Piolho continua para frente. Não devia ter ido para frente. Continuou batendo. Ele tinha que ter voltado. Não sei se iria sair vivo. Porque o Recair em velocidade. Está com um dano interessante. E o Leco ainda estava indicando que ia sair também. Ele fez um recuo. E o Piolho foi atrás. Realmente não teria motivo para fazer isso. Mas poderia ter sido um pouco melhor. Perfeito. De novo. O Leco agora indo para cima do Soul Silver. Olha essa troca de dano. Vai tentar devolver por ali. Os dois com pouquíssima vida. O Soul Silver tenta recuar. Uma situação complicada. Usa a poça de sangue. Será que ele sai vivo? Não sai. Killing Sprit do Leco. Enquanto isso. A equipe da Pen vem para o Dragão. Vai conquistar o seu segundo bônus. A Dex vai tentar fazer essa contestação. Mas é bastante complicado. Vem chegando agora o Anjinho. Tenta segurar o máximo que pode. A presença do Kami recebe o encanto. São dois contra um. Ainda permanece vivo. Barreira da dor. Ele consegue se montar. Os dois jogadores da Dex em equipe da Pen garante mais um Dragão. A Dex não consegue contestar. Até quando pegou o Kami no dois contra um. Ele conseguiu fazer uma ótima virada de jogada. Pareceu que a Dex estava com medo de entrar. Estava com medo de lutar. E o Kami agora vai morrer. Vai ser eliminado. Mas tem a passiva ainda. O Perjo sendo perseguido. E o Diode fica com um abate em cima do Midlander da equipe da Dex. Um a um nessas eliminações. Enquanto que o Leco foi pra cima de novo do SoulSilver. Porém ele estava com pouca vida. Vai ter que recuar. E agora volta rapidamente ali. O cavalo. Cavalinho na mão do Leco. Nessa luta. O trabalho do Diode foi muito bem feito. Porque quando o Dragão estava ali por volta de 2.000. 1.500 de vida. O Diode deu um Ultimate. Que parou principalmente o Piolho. Na hora de entrar. E aí eles deram um combo de golpear junto com as lanças da Kalista. E aí a Pen garantiu o Dragão. A Pen não queria lutar. Só queria o Dragão. E sair. A Dex forçou uma luta em cima do Kami. Matou o Kami. Mas o Perjo também morreu. Perfeito. 11 a 4. Dois Dragões pra equipe da Pen. Um a um em torres. E olha o bait. Olha o bait da Pen. Esperando a chegada do Helic do Anjinho. Podem ser pegos. Ultimate do Túlio na sequência. Enquanto isso o RDD foco o Helic sozinho. Ultimate do Kart. Só batendo no Anjinho. Vai ser eliminado. Vem a sequência do Túlio. Salto o foguete pra longe. Mas não. Deu pra fugir. Duas eliminações da Pen. Ótimo trabalho de grupo. E vai partir pra destruição da Torre. Vai ser a segunda vez da partida. E o Leco sola de novo o Sol Silver. A Pen passeia no jogo. Que isso? O que que tá acontecendo? Cavalinho tá passando por cima do Vampiro. Não tá deixando o Vladimir do Sol Silver jogar 1 barra 6. Não consegue crescer no jogo. A Pen destrói a sua segunda torre na partida. A Dex também tendo as torres em questão de mapa. As coisas estão iguais. Mas a Pen tem muita vantagem de ouro. Tem o Kami 3 barra 1. Tem o Sertulho 2 barra 0 barra 8. O Leco 4 barra 0. Isso que o Leco nem entrou na luta ainda. E o BRTT 4 barra 1 barra 5. Já tem ali a 70 por sangue. Vai fazer agora velocidade de ataque. Que é muito importante pra essa Kalista. A Dex tem que tomar muito cuidado nas próximas lutas. Porque a partir de agora essas lutas vão dar objetivos muito importantes para o time da Pen. E tá aí o replay do PRCO eliminando o Kami. Ótimo flash. Acertou o encanto. Tem o incendiar. Mas aí como o dano da Orbe não pegou. Ele precisou gastar os 2 últimos gols do ult pra ir pra cima. E ele foi tão pra cima que ficou no meio do time da Pen. Perfeito, Tichinha. Olha, a Pen vem com uma vontade. Com uma garra. Que é muito bom de se ver na equipe. Que quer vencer. Mas a Dex também não pode deixar isso abalar eles. A equipe da Dex conseguiu chegar aqui nos playoffs. Teve boas atuações no CBLOL. Surpreendeu muito as equipes com que eles jogaram contra. E vem se mantendo na partida. Tudo bem. Uma situação complicada. São 5 mil de ouro à frente pra Dex. São 2 dragões a zero. Mas como a gente falou. Eles tão pelo menos segurando essas torres. Tão conseguindo segurar o seu território. A equipe da Pen, como a gente pode ver no mapa. Não entrou tanto assim na jungle da Dex. Não tem sentinelas lá dentro. Tem uma somente avançada da equipe da Pen. Então a Dex tenta segurar. É uma missão quase impossível. Porque a Pen vem muito inspirada. Muito forte. Mas vai tentar o máximo que pode a Dex pra segurar essa partida. É, e eles precisam disso. O Soul Silver precisa crescer bastante no jogo. E vai ser pego de novo. O Surturio tá chegando. Olha só. O Leco foi pra cima. Já certo de mente. Agora o Túlio encheu. Só o seu último flash pra longe. E o Leco garante outra eliminação. Falava-se tanto que não era uma das melhores fases do Leco. E ele chegou nesses play-offs pra acabar com isso. Ele quer mostrar que veio com tudo. Se recuperou e faz uma partida brilhante. Chega agora o Piolho. Vai tentar segurar. O Túlio passa pela parede. O Anjil também tava por ali. Já gastou o seu flash pra longe. Automaticamente não quis enfrentar o Túlio. E a Pen consegue fazer o desengage. É um cavalo e um porco. Então não tem como pegar. Os dois saíram muito bem. Eles têm ali uma forma de teste, né? Pra escapar. 5 barra 0 na mão do Leco. Fecha a força da Trindade. É um bullying total pra cima do seu Silver. Ele não consegue sair pra jogar. Ele não consegue farmar. Ele tá com o mesmo farm faz muito tempo. Ele não consegue itens. Tá demorando pra fazer uns ônibus ou qualquer outro item. E a Pen inteira vai fazendo uma ótima partida. Vem com muita pressão. Com muita velocidade nessas rotações. E lógico, não deixando espaço pra Dex acertar em nada. E olha, quase metade das eliminações da Pen foram em cima do seu Silver. Ele está 1-7. 1-7 o jogador da top lane da equipe da Dexterity. Realmente tá sendo muito focado. Como você falou, é um bullying completo pra cima dele. A Pen não quer saber de nada. E o seu Silver vai cair de novo. Olha onde tá o Leco. Embaixo da torre. Dominando o top lane da equipe da Pen. E vai dominar também mais uma torre. Vai limpar a bot lane. É a quarta do jogo que cai. Limpou agora essa rota muito importante. Limpa também o topo. A Pen não quer parar. Já vai entrando na base da Dex. Que vai tentar se defender. Mas é uma missão muito difícil. Perzel tenta encaixar o dano pra cima do Dioud. Consegue segurar um pouco. Cami dá uma ótima barreira da dor. Faz um zoning. Mas não tem mais minions. A Pen vai ter que recuar por enquanto. Mas tem uma partida completamente dominada. Tá sendo muito dominada. E agora quem para o Leco? O Silver não para. O Leco dá dive nele. Não tem ninguém no momento que consegue parar mesmo o Leco. Apesar de dois jogadores na Dexterity. PRZO. Só que o PRZO é muito importante na rota onde pode estar o time inteiro da Pen. Porque ele tem o Clear Wave necessário pra segurar esse jogo. Pra deixar a Dex crescer com a sua composição. Então tá muito difícil a partir de agora pra Dex. Principalmente pelo fato do Leco estar deixando o SoulSilver como um a menos. A Dex tá jogando com quatro no momento. SoulSilver não tá sendo útil em nada nesse momento na partida. O ultimate do Vlad é muito bom. Aumenta o dano que todo mundo vai causar ali. É muito importante. Mas o Dex não tá conseguindo usar o SoulSilver pra luta. Porque ele tá morto praticamente dos 20 minutos. Ele deve ter ficado uns 10 mortos. Perfeito. Foi oito mortes. Oito mortes. Ele realmente não conseguiu participar. Ficou isolado na rota do topo grande parte do tempo. Então por isso somente. Ele já não participou das Team Fights. E como você falou. O resto do tempo que ele não tava isolado. Ele tava morto. Ou ele tava sozinho na rota. Ou ele não tava participando do jogo. Porque o jogo não deixava. Tava lá em preto e branco. Assistindo da sua base. É uma situação muito complicada. Já tem quase 10 mil de ouro à frente. Aqui pela PEN. Cinco torres a dois. Dois dragões a zero. O terceiro dragão nasce em cinco segundos. A PEN tem praticamente um jogo ganho. A equipe da Dex pode vencer? Pode. Mas é uma situação praticamente impossível. Porém. É aquilo. É uma série melhor de três. Ainda não acabou. A equipe da PEN vem pra finalizar essa partida. Mas a equipe da Dex tem muito nas mãos ainda pra jogar. É diferente de ouro em cada rota. Um cai 600 ali pro leco. O Sertullio também. Um cai 700 na frente. Olha o Kame. O Kame tem quase 3 mil de ouro na frente. O BRTT 2 mil de ouro na frente. O Diode tem quase 1k de ouro na frente. Então é muita vantagem pro time inteiro. O BRZ não tem dano suficiente pra dar o Clear Wave na onda de Minions. Com a Ari. Ele não consegue. A Orb não mata nem os Minions de trás na ida e na volta. Pra você ter uma ideia de como ele tá fraco na partida. Ele fez Grau Profano de Atene, que é um item que não tá sendo nem muito feito. Mesmo que ele acerte o seu combo, o engage da Dex é muito complicado. A Tristana ainda tá muito fraca. Não conseguiu crescer. O Soul Super não tem nem o que falar. Fez agora um bastão desnecessariamente grande. Também vai demorar um pouco pra crescer. O Piolho não está tanker. Vai apanhando. E a PEN não tá nem aí. Vai empurrando a segunda torre do meio. A última torre de rota. Depois disso só vai ter torre de base aqui pra quem da PEN quer limpar completamente. Foi pra cima o Piolho, mas tá totalmente sozinho por ali na zona de trás da equipe da PEN. Vem chegando agora o Helic, segue o suguete. Pode ser uma boa, ele garante a eliminação. Vem outra do Kami na sequência, mas ele foi eliminado também pro Sonsu Zilber. Agora o Helic consegue atravessar pela parede. Cai o ult do Kami. Não consegue a eliminação por muito pouco. BRZL consegue segurar um pouco essa rota no meio. Porém, mesmo assim, a equipe da PEN conseguiu duas eliminações. Perdeu um jogador e vai conquistar a torre. A última torre de rota cai e a base é a próxima, o próximo alvo da equipe da PEN. E deu pra ver que o Kami não tava nem aí. Ele não precisava ter usado o Flash pela parede e ter entrado no meio de todo o time da Dexterity. Mas ele foi, sabendo que tá forte, sabendo que ia aguentar e causar bastante dano. Quem sabe eliminar um ou dois com o seu ultimate. Fora isso, ele conseguiu empurrar toda a Dex com pouca vida com o Recal pra base. Com isso, abriu esse espaço pro time da PEN destruir essas toys e destruir o Inibidor. Uma ótima luta por parte do time da PEN. São três dragões, sete toys, Inibidor destruído, pressão em todas as rotas. Muito ouro, muito level, todo mundo fidado. Pra Dex vencer esse jogo, tem que conseguir o milagre de segurar essa partida até um ponto onde essa Tristana esteja muito forte. Onde esse Vladimir tire toda a vantagem que o Leco já conseguiu. E o BRZL cresceu também na partida. Mas pra chegar nisso, chefe, demora. Olha, demora e além de demorar... A PEN não vai deixar. A PEN teria que parar de jogar, praticamente. A PEN teria que ficar na base, não vou deixar passar o tempo. Fiquem aí farmando, porque a diferença já tá muito grande. Em ouro, em território, tem Super Minions na rota do meio, que é uma pressão natural. Eles devem rotacionar pro Barão já, já. Tão conseguindo garantir muita força. Olha pra isso. Os itens da equipe da Dex não conseguiram fechar praticamente nada. Tem um item fechado pra cada jogador, praticamente. Somente isso. Não tá aí o repenho da jogada. Olha, a precisão do Kame. Ele não precisava ter se jogado. Ele poderia ter feito o Fiolho ali no Fiolho, ou ter ido pro Rellic, mas ele foi aí, ó. Foi pra cima de todo mundo. Morreu. Utilizou a passiva pra tentar matar o PRZO. E aí castou o seu teammate, que deixou o PRZO com pouca vida, o Sonsurro com pouca vida, e o Rellic quase morto. Com isso, forçou esses três jogadores a dar recal. Dando recal, não tinha ninguém pra proteger a torre. Sem ninguém pra proteger a torre, a PEN empurrou o inibidor. Perfeito. E como eu já falei, isso é uma série melhor de três. A Dex tá levando a pior agora, mas isso pode ser só um momento. Tudo bem, virar essa partida é praticamente impossível, mas eles têm mais dois jogos pela frente. Essa retomada pode acontecer. É completamente possível. A Dex já venceu a PEN antes. Pode vencer de novo. É playoffs. Tudo acontece. A gente já viu acontecer no ano passado. A própria PEN e a equipe da Cade eram as grandes favoritas do ano de 2014, e ambas foram desclassificadas e tivemos uma final inesperada. Quem sabe a Dex ainda pode surpreender a gente no dia de hoje. Pode. A Dex vem utilizando a Tristana, que deu certo contra a PEN, na partida em que eles venceram ali na fase de grupos, mas dessa vez não vai dando muito certo. O Relic foi desabilitado pelo BRTT e pelo Dioji. Na verdade, pelo começo, pelo Leko, depois pelo BRTT e Dioji, e depois pela PEN inteira. Mas ele fecha agora a faca de Static. São dois itens e uma Tristana. Começa a causar um dano até que interessante. Porém, o Kami já tem a Braço de Seraph para ter um escudo. Sertúlio está Tunker. Não é fácil matar um Recarem. O BRTT consegue sair muito bem, porque é uma Kalista. E olha, dois destruídos. O Barão pode ser iniciado em guia do Piolho. Piolho foi pra cima de não, pegou só o Túlio. Ele pode ser liberado. Que ultimate sensacional. Segurou três jogadores da equipe da Dex. Cura agora do Uginho. Cai na sequência o Túlio. Uma pra cada lado. A equipe da Dex vai tentar aproveitar isso agora. Olha a chegada do Leko por trás. Ultimate pra cima do Relic. Cai também agora do Kami. Delíssima cura, mas não foi o suficiente. O Uginho, o próximo foco. Será que é um double? Será que é um double? Double kill do Leko. A PEN parecia que não teria uma boa luta, mas teve uma vermelha-volta sensacional. Só o Silber contra a BRTT. Bate bastante. Barrena da dor. Mais um a kill pro AD Carry da PEN. O Leko já tá dentro da base. Vai pro segundo inibidor e pode vir pra vitória. Segura o Pocotó porque ele tá lendário. 8-0-3 para o Leko, top lane do time da PEN. E é isso. A PEN parte em direção ao Nexus da Dexterity. Piolho e PRZO tentam defender, mas vai ser difícil, Chaek. Não tem como segurar. A primeira torre já vai destruir. A segunda vem na sequência. O foco em cima dela. Vão pra cima do Piolho. eliminado. O PRZO tenta ir pra base. Nasceram mais dois. Será que eles vão conseguir? Tem muita gente. Kami, Leko, BRTT batendo nesse Nexus. Vai ser o fim da partida. A PEN vence a melhor de... A primeira partida é a melhor de três. Sai na frente. 1-0 em uma partida sensacional.